Vigilantes locais Pedro, Robismar e Paulo É simplesmente andar de moto? Não! Você verá agora nossas principais atividades durante nosso tour Transporte de clientes Apoio de pontos comerciais Escolta de clientes Verificação de veículos Escolta de veículos Situação suspeita Verificação de pontos comerciais Verificação de pontos comerciais Escolta de motoqueiro Escolta de motoqueiro Música 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 Um de nossos serviços que faz todo o diferencial É o tubo solto na rua Música 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 Diretor do grupo Adriano Ferreira Lima Música 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 Vigilância Vigilância